É isso aí galera, estamos com mais uma obra urgente, reforma, esse trabalho que é de um esgoto, de um banheiro, nós estamos fazendo uma caixa de gordura separador de água e óleo de lava-car, aqui é um lava-car, vocês podem estar vendo, e nós estamos fazendo essa galeria aqui, porque a galeria antiga, o encanamento antigo, estava muito velho, tinha mais de 25 anos, nós tivemos que alugar essa máquina aí, para poder fazer essa vala aqui, nós fizemos uma caixa de concreto ali, para poder colocar a caixa de gordura por dentro, porque o cliente pode fazer limpeza, pode retirar a caixa de gordura, pode estar vendo, o maquinário está ali, está fazendo o serviço mais pesado, é quase um metro e cinquenta de fundura, porque aqui começa a mais rasir, para poder a descaída cair bem, mas daqui até lá, está um metro e cinquenta mais ou menos, estamos com um serviço urgente, é uma amiga nossa, ele nos ligou, falou que tinha que colocar uma caixa de gordura separador de água e óleo, né, porque aqui é um lava-car, e ela precisa muito disso, porque o óleo não pode ir para o solo, né, aqui nós vamos estar fazendo uma galeria também, ó, uma galeria de vinte centímetros, pago escorrer, para poder vir para cá, aqui é o cano antigo, ó, beleza galera, esse cano aqui é muito antigo, e aqui é do banheiro dela, então nós vamos, ó, está puxando aqui, vai cair nesse cano que nós vamos instalar aqui, ó, aqui é a caixa do banheiro, você pode estar vendo aí, ó, beleza, acabemos de concretar ali, e aquele cano ali, é da caixa de gordura separador de água e óleo, então a caixa, ela vai aqui dentro, já foi feito o encanamento já, já foi feito o encanamento, com certinho, com gritado, com tela, né, aqui vai ser a entrada, é, da água suja com óleo, porque ela vai estar lavando o carro, vai entrar, e vai cair dentro de outra caixa, aqui dentro, vai outra caixa, aquelas caixas de PVC, entendeu, de três lugares, para poder fazer a separação da água, o óleo, né, o óleo vai ficar separado aí, então vou estar mostrando a caixa para vocês, eu gostaria muito que vocês dessem um like, do nosso vídeo, e, é, compartilhasse, o, também o nosso canal, e ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, beleza galera, aqui vocês podem estar vendo, ó, essa aqui é a caixa, que eu falei para vocês, essa aqui vai dentro, daquela caixa de concreto, lá que nós fizemos, né, também é difícil tirar esse tampocinho aqui, vamos ver se eu acho uma faquinha aqui, achei, para estar mostrando para vocês melhor, E aí, ó, beleza galera, então é isso aí, ó, aqui, aqui é a entrada, vou até afastar um pouquinho, para vocês darem uma olhada aí, né, vou colocar aqui para fora, que fica melhor para vocês, poderem entender um pouquinho mais, do nosso trabalho, né, eu gostaria muito que vocês, é, daçam um like, no, daçam joinha, é, ajuda a compartilhar nosso vídeo, beleza, porque isso é muito importante para nós também, que o nosso canal venha, venha a crescer aí, beleza, está eu, está, meu cunhado Roberto, aí, ó, trabalhando conosco, aqui, então, aqui, como eu estava falando para vocês, aqui vai ser a entrada, entendeu, então a, a água chuja, é, quando eu lavar o carro com óleo, vai estar caindo aqui, e, vai estar passando por aqui, e aqui vai ser a separação, do óleo, e aqui já sai, aqui já vai sair a água, a água limpa, ó, então, daqui já vai direto, já para, para o esgoto, para a ferroviária, toda a galeria, beleza, galera, então, essa caixa aqui, ela vai dentro, daquela caixa ali, ó, entendeu, porque, porque não adianta fazer um, uma valeta quadrada, jogar isso aqui ali dentro, e deixar, então, melhor fazer uma caixaria de concreto, né, e jogar isso aqui dentro, para depois ficar fácil, para eles poder tirar, poder limpar, né, fazer a manutenção, da caixa, beleza, galera, então, eu gostaria muito que vocês, compartilhasse, o, o nosso canal aí, é, dá-se um joinha, dá-se um like aí, beleza, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom, galera? Então, daí, aquela caixa de PVC, lá, de três lugares, vai aqui dentro, ó, pode estar vendo, então, daí, aqui, ó, a água ali, porque vai ser filtrada, ela vai, está entrando por aqui, e caindo dentro da caixa de, do esgoto, aí, ó, né, que nós acabamos de fazer agora, está secando, mas amanhã vai estar melhor, para poder mostrar melhor, para vocês, então, dá um joinha no nosso canal aí, ajuda o nosso canal a crescer aí, beleza, galera? Caixa de gordura, separador de água e óleo, de lava-car, beleza, aqui, ó, lava-car da, 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 da nossa cliente, né, é um espaço muito bom, e, e mais vídeo, nós vamos estar apostando ainda, para vocês poderem curtir, né, compartilhar com os amigos, com os teus vizinhos, então, que vocês venham, ajudar o nosso, nosso canal a crescer aí, beleza, porque é muito importante para nós, galera, é, vocês compartilhem, o nosso canal, dá um like, dá um joinha, é, como é que faz o joinha aí, Roberto, mostra para eles, aí, ó, clique na descrição de baixo aí, beleza, que vai ter, mais vídeo, vai ter, para vocês poderem curtir, e o maquinário, já está, aterrando o cano, para nós já, que é a parte mais difícil, imagina, um metro e meio aqui, de fundura, é só barro, pode estar vendo aí, isso aí galera, faltou, mais uma barra de cano, aqui amanhã, nós vamos já, estar, instalando essa barra de cano, para poder, começar a fazer o funcionamento, desse, desse lava-caro, entendeu, venham a curtir o nosso canal, vem dar um like, que, vai ter mais vídeo, para vocês curtir ainda, tá bom, urgente, reforma, pintura e construção civil, urgente, desentupidora, né, nós estamos, com mais uma empresa, desentupidora, urgente, falow galera, obrigado aí, por curtir o nosso canal, tá bom, de dar um like, dar um joinha aí, tá bom, venha compartilhar aí, o nosso canal aí, urgente, reforma e pintura, é isso aí galera, falou, um abraço para todos,